O que é isso? Depois de 12 anos, Gianfrancisco Guarnieri volta a escrever, volta ao teatro. Isso é um acontecimento, porque Gianfrancisco Guarnieri é um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Eu fico lembrando, em 58, em Porto Alegre, Gianfrancisco, eu vi lá a tua peça. Eles usam black tie. Foi teu começo, Gianfrancisco? Essa foi a minha primeira peça, que eu escrevi em 56, e ela foi montada pelo Teatro de Helena em fevereiro de 58. Então, está completando 30 anos agora, e foi a primeira de uma série, num momento muito importante, eu acho, na vida nacional, em que nós estávamos encaminhando mesmo para a democracia, foi garantida a posse de Juscelino. E o Brasil, naquele momento, estava vivendo instantes que se tornaram, de fato, históricos, a procura da própria identidade, a procura da construção de um país de verdade. Então, a minha geração pegou aquele instante, e foi um momento de grande florescimento também em todos os campos da arte. Então, são 30 anos, desde que este homem aqui, o Gianfrancisco Guarnieri, começou a fazer teatro. 30 anos. E agora nós estamos aqui, este teatro vazio aqui, estradeiras. A coisa sempre poética e bonita, um teatro vazio, de repente, esperando o espetáculo. Este teatro está esperando, pegando fogo lá fora. E agora, esta é a nova peça, este é o novo espetáculo, do Gianfrancisco Guarnieri. Feliz! Feliz, meu amor! Ai, sim! Minhas lindas, minhas queridas, minhas coisas mais preciosas do mundo. Eu estou feliz. Eu, do Gilmar, querente? Não, não, não. Não, não, não. Parabéns a você. Tá vendo, eu falei pra você cuidar dessa bronquite, Emanuela, pra parar de fumar. Não vou fora. Fora daqui? Não vou, eu vou fora. Mas não sei antes prestar as minhas mais certativas homenagens nessa data tão importante que espero eu se repita por muitos e muitos e muitos anos. Nada por dentro, nada por fora e aqui umas florinhas pra minha senhora. Palhaço. Vai quando pôr as coitadas na água que elas não tem nada a ver, com esse débil mental aqui. Mas do que se trata isso aí? É o pianista. Pianista? É. E você, minha mulher, uma molequinha mimosa? Ela não chega perto num banco bobo porque não tem de cura. Nossa senhora, você tem toda a razão pra ficar zangada. Eu atrasei bastante a verdade, peço perdão, mas eu juro pra vocês que eu não tive a mínima intenção de colocá-las numa situação de constrangimento. Palhaço. Mas você colocou. Mas eu tô pedindo desculpas do fundo da alma. Mas acontece que o trânsito está todo interrompido. Tá um incêndio terrível aí fora. Eu fiquei ansioso. Eu queria chegar o mais rápido possível, mas não houve jeito. Eu tive que deixar meu carro a quilômetros daqui e vim a pé. Agora, vestido desse jeito, vocês podem imaginar, mas eu queria tanto que a gente tivesse uma noite mais de grande. De grande pompa! Maneri, o que é que há entre eles não usam black tie e pegando fogo lá fora? A tua vida. Bom, é uma grande parte de uma vida. Eu acho que com a preocupação, com a motivação pra escrever, eu acho que elas são muito semelhantes por essa motivação e essa preocupação. Eu sempre me preocupei muito com o meu país. Me preocupo muito com a minha gente, né? O meu povo. E o que eu gosto, adoro. Eu não vejo sentido, por exemplo, em fazer nada fora daqui. Eu acho que a minha raiz, embora eu tenha nascido na Itália, embora toda a minha família, tanto do lado paterno quanto materno, seja da Itália, né? E de alguns outros países europeus, a minha raiz verdadeira é esse país. Eu acho que pelas suas contradições, pelo seu modo de ser, eu acho que está destinado ainda a ter uma importância muito grande, sabe? Você acredita no Brasil, então, né? Você acredita no nosso povo, né? Acho que nós todos temos de acreditar, sim. Quer dizer, é uma caminhada, não é fácil. Mil fatores, né? Desde a nossa própria formação ao tipo de colonização. Que o país teve, não tinha pegado esses fatores todos. Mas eu acho que nós temos uma potencialidade que a gente alcançando uma trilha certa, através da organização, através de uma maior consciência, através de uma nitidez, né? De propósitos, das diversas camadas com essa sociedade, nós podemos chegar lá, eu acredito nisso. João Franchiço, o que que levou João Franchiço Guarnieri para dentro do teatro? Qual foi a linha do destino essa aqui? Ah, você é um homem de teatro, também em cinema. Eu estou te vendo agora aqui, naquela bicicleta, no grande momento, né? Você examezinho, naquele filme lindo do Roberto Santos. Filme lindo do lindo do Roberto Santos, né? Que já nos deixou, né? Que já nos deixou, mas era uma criatura admirável. Agora, eu acabei me dedicando ao espetáculo, que eu chamo, né? Porque não só o teatro, eu tenho uma gama muito grande pelo teatro, mas adoro o cinema. Acho televisão um meio que a gente tem de se preocupar com ele, e trabalhar nesse meio também. Vou me deixar de lado outro tipo de consideração. Estou bem referindo à televisão como possibilidade de expressão. Como linguagem. Eu prefiro me chamar um homem de espetáculo, né? Um trabalhador do espetáculo. Isso surgiu de uma forma que não tinha sido prevista, porque eu estava, desde os 15 anos, inteiramente dedicado ao movimento estudantil, né? Quando ainda se podia fazer um movimento estudantil. Que depois foi brecado inteiramente, né? Que foi um grande mal para o país, isso, né? Brecar a organização da juventude, né? Não vou brecar qualquer tipo de organização, mas brecar a organização da juventude é trágico, porque impede a formação, né? De novos valores. Mas na época, estou falando em 51, 51, estava no movimento estudantil, e depois eu tive de vir do Rio de Janeiro, depois eu tive de vir por razões particulares para São Paulo, mas continuei militando no movimento estudantil. E nós chegamos à conclusão de que nós estávamos muito afastados do estudantado em geral, que nós pertencemos a uma cúpula política, né? Que dirigia as entidades, mas que nós precisávamos nos preocupar com uma ligação muito maior com os estudantes e com a organização desses estudantes. E percebemos que o campo ideal para a nossa militância, que era justamente o campo cultural, era aquele com o qual a gente não tinha assim grande intimidade. E resolvemos então nos preocupar com isso. E como na época o teatro no Brasil estava sofrendo uma verdadeira revolução, que vinha desde 48, por aí, né? Com a vinda do Zimbinski, depois dos outros diretores, né? Então, outra maneira de encarar o teatro, outra maneira de encarar uma peça, né? Quer dizer, naqueles anos, nós temos um avanço por quase de meio século, né? A música da brasilidade, da verdade popular? Ainda não tinha, ainda não tinha. Era aquele teatro que estava se encarando como um trabalho de equipe, né? Uma organização das diversas artes, mas não mais centralizado num grande nome, num ator, numa atriz, mas sim já com aquela preocupação, um espetáculo do seu todo, né? Preocupando-se com o que ele queria dizer, né? Uma grande preocupação também com o contexto, né? O papel do diretor, que estava sozinho. Então, nós achamos que o teatro, pela sua própria essência, era muito importante para a juventude, principalmente para a juventude estudantil, e que através do teatro, nós poderíamos ter um trabalho muito proveitoso, né? No sentido da conscientização, no sentido da organização, né? E mesmo de uma caminhada, né? Nas escolas, nas faculdades e tudo mais. Daí surgiu, então, a ideia de se formar um teatro do estudante, e foi formado, de fato, o Teatro Paulista do Estudante. Ficou famoso, fez estádio, né? Em 55, né? E que logo depois, ele se fundiu com o Teatro de Arena de São Paulo, que também era composto por jovens, eram os primeiros formandos da Escola de Aria Dramática, que fizeram o Teatro de Arena. Então, através, vamos dizer, de uma decisão política, né? É que eu e mais alguns colegas, nós acabamos descobrindo o que a gente realmente queria. Eu acabei descobrindo, de fato, o teatro naquele momento, e descobri também uma necessidade, né? De me expressar através desse meio. Agora, o teu teatro, esse desde o começo, né? É um teatro muito, assim, do homem da rua de São Paulo, né? Sei lá, do operário, do homem do subúrbio, né? Eu até vejo uma identidade, assim, meio estranha, assim, entre algumas buscas que o Goulart de Andrade faz aqui por dentro de São Paulo, andando com uma câmera pela rua, sabe? Procurando as pessoas. O homem comum, né? Que o... quer dizer, a arte não é uma coisa, assim, do ilustrado, né? Você foi procurar gente que nem sempre esteve dentro do palco, né? Personagens. Quer dizer, o Black Tie, por exemplo, um dos fatores do êxito do Black Tie, é que, pela primeira vez, né? O operário, o trabalhador, foi encarado como protagonista, né? da história, né? E porque anteriormente ele surgia, mas sempre surgia com personagem secundária, né? E no Black Tie, não. Se passa numa família de operários, e se discute, inclusive, essa questão da... da contradição entre o individual e o coletivo, né? Que é a grande discussão da... Eles não usam o Black Tie, nem o machado, realmente. É que na época se fazia muitos espetáculos, né? Com expressões... Que vinham das colinas sociais, né? Por exemplo, o Society em Babydoll, né? Era um título de matéria da época. Então, resolvi... Cruamente, e talvez bregamente, como se diria hoje, colocar eles no Osam Black Tie, muito simplesmente, muito... Quase que o manifesto. Muito claramente, é. E o título ficou... Mesmo na tradução... Nas traduções da peça, o título persistiu do filme também. Essa tua peça tem um filme do Leon Hildschman, né? Exato. Que foi um filme... Realmente, cuidadíssimo. Um filme maravilhoso, né? Premiado. E... O Hildschman, outra figura votada, que nos deixou, né? Você está perdendo amigos, né? Muitos. Muitos amigos. Amigos teus, assim, que você perdeu nessa jornada. Eu falei, só para citar alguns, né? Flávio Império, Roberto Santos, Flávio Rangel, Leon Hildschman, não, agora eu vou parar, porque eu poderia continuar dizendo. E esses últimos três anos aqui foram realmente duros, né? As parcas andaram aí ceifando. E eu não vejo isso apenas com uma coincidência, não. Eu acho que isso é... É fruto todo de um... De uma história, sabe? Nossa, e de um... De um grande sofrimento de pessoas sensíveis, né? E pessoas muito preocupadas também com a sua gente, né? Pessoas muito afetivas e de grande consciência. O Brecht diz, né? Quando advém a consciência, sobrevém a noite do infortúnio, né? E mais uma vez, eu acho que o Brecht está certo. E esses nossos companheiros, eu acho que realmente fisicamente acabaram não resistindo muito a... ao amargor, né? Que principalmente a injustiça flagrante, né? provoca nas pessoas sensíveis. Mas isso... É assim. Então, o que estamos fazendo não é ficar chorando e lamentando, é pelo contrário. Eu acho que a gente procurar ser digno dessas pessoas e procurar se desdobrar, inclusive, para tentar que a ausência não seja tão... tão... tão forte. A criação implica em muito sofrimento? Ela tem uma... É uma mistura, né? É uma mistura de uma grande... A alegria. A vida e a morte. É, ela tem muito disso, sim. E o sofrimento também é muito grande. Ela chega a ser... Você... De lacerantes, né? Você quando cria as tuas coisas, você... Do ponto de vista, assim, quando você escreve um texto, você escreve, reescreve, mexe, não dorme à noite... Como é que é essa, né? Quando o tempo antigo, o seu guarnieri está escrevendo. Essa disciplina, eu não tenho, não. Eu costumo amadurecer o que eu quero fazer, o que eu quero escrever, e sem tomar nota, sem coisa nenhuma, um curturamento na cabeça e no coração. E, de repente, quando eu sinto que a coisa já está pronta para ser a página do papel, aí eu escrevo muito rapidamente. E... E também escrevo muito pressionado, às vezes, pelo fato de montar, porque senão eu acabo não escrevendo. Quer dizer, precisa ser... A coisa... Precisa ter alguém exigindo, né? O surgimento dela, porque senão eu ficaria pensando nela, remodelando, remanejando, refazendo, tudo na cabeça. Agora, você criou uma fundação, quer dizer, junto com outros amigos, né? O que é essa fundação que vocês criaram? Quais são os objetivos dela, né? Pois é, a fundação. Essa turma toda que vocês reuniram, tem a Miriam Muniz, tem o... O Facundo Fagundes também está nessa parada, né? O Facundo Fagundes também está nessa parada, né? O Facundo Fagundes também está nessa parada, né? Tem uma série deles, tem o Lima Duarte, Lima Duarte, Walter Plark, Edu Louvre, quer dizer, inclusive de áreas diferentes. Várias áreas. De áreas diferentes. Mas isso veio de uma necessidade muito grande, de... Nós temos um ponto de referência, sabe? Um centro de artes cênicas, né? Que pudesse servir não só como catalisador, como referencial. Eu acho que todos nós que achamos que essa fundação era muito importante, nós estamos vendo que todos os esforços feitos no sentido das artes cênicas, eles continuam muito atomizados, né? Quer dizer, há trabalhos em profundidade, feitos através do tempo, como o próprio trabalho do Facundo, que a companhia estava de repertório, há o trabalho do Cacá Rossetti, há o trabalho do ex-pessoal do Vito, mas mesmo assim, eles ficam trabalhos ilhados. Quer dizer, nós estamos sentindo a falta de um movimento, né? de uma progressão mais ampla, né? De um leque mais amplo, de uma vaga, né? Que conduz a coisa para alguma meta. E nós, por exemplo, na nossa opinião, nós achamos que o que está fazendo muita falta é a existência de grupos como nós já tivemos no Brasil, exemplo do TBC, exemplo do Arena, exemplo do Oficina, do Decisão, do Opinião. Eram grupos que tinham trabalho diário, um trabalho cotidiano, tinham núcleos permanentes e isso deixou de existir. Então, a necessidade dessa fundação seria, servir como referencial à recriação de um movimento desse tipo. Bom, vocês estão vendo que a Fundação Brasil Arte é de maior importância, um núcleo criador de arte, né? Aqui em São Paulo, uma coisa realmente nova, uma coisa fundamental, assim, que se crie, que se para dar elã, né? Já, além de produção, além de ter seu núcleo de produções teatrais, ela pretende, na medida da possibilidade, participar de copos de sonhos, incentivar também outro tipo de agrupamentos que surjam no mesmo sentido, se preocupam com a questão didática, jovem, simular a juventude, simular a juventude, ter também cursos permanentes já para profissionais de aperfeiçoamento e chamando as pessoas mais experientes e que tenham a declarar de fato para dar esse curso. E, fundamentalmente, a questão da dramaturgia e um contato maior com dramaturgos, com diretores e autores da... no primeiro momento, no primeiro lance da América Latina. E, posteriormente, se o empresariado se interessar realmente pela fundação e colaborar com a gente através da lei Sarney procurar o contato também de outros... de outro continente como o europeu, né? Trazer gente de lá, trazer gente dos Estados Unidos, enfim, dos centros desenvolvidos. Bom, aqui fica uma coisa importante no ar aí para os empresários que vem o comando da madrugada, né? que a Fundação Brasil Arte está procurando contatos e apoio. Não é isso? Sem dúvida mesmo. Quem que... o empresário que quiser contato com vocês? Qual é o telefone? Como é que é isso? Já tem uma forma de fazer esse contato? Nós temos uma sede provisória. Agora, o que nós estamos fazendo, estamos acabando de elaborar, é um video book. Quer dizer, nós temos um vídeo, no máximo vai ser de 15 minutos, mostrando realmente o que o que pretende a Fundação e um impresso com os dados mais mais concretos. tem essa questão que o empresário gosta muito de ver, né? Que são as cifras, ver objetivamente do que se trata isso. E nós vamos sair por aí realmente procurando esse contato e essa conversa para os nossos empresários, mostrando exatamente o que se pretende e na esperança de que a gente possa obter esse apoio que é indispensável. Eu queria lembrar para os telespectadores, principalmente para os que são de São Paulo, o pessoal que vem a São Paulo, que o espetáculo da Fundação Brasil Arte, esse primeiro espetáculo, Pegando Fogo Lá Fora, é uma peça em dois atos de Gianfantias e Guarnieri. O assistente de direção é o Cacau Guarnieri, que é filho do Gianfantias. E eu queria então lembrar para todos que o Gianfantias, além de ter produzido espetáculos, ele também tem uns filhos dele, uma contribuição do Guarnieri para a dramaturgia brasileira, não é, o Gianfantias? É, eu estou com os filhos que sem nenhuma pressão, garanto, sem nenhuma pressão, eu posso dizer, eu tenho que por uma decisão puramente própria, são praticamente todos, né? Tem o Paulinho, tem o Flavinho, Flavinho, o Paulinho, que são os mais velhos, que são atores de teatro, de cinema, de televisão. E agora tem a nova leva, o Cacau, que está muito preocupado com o teatro, eu acho que é onde ele vai, não só teatro, também cinema. E o Fernando, né? Que também está muito já no aspecto mais de imagem, né? E a Mariana, que é a caçula, mas que declarou recentemente que está decidida. com quantos anos? E quer ser atriz, está com 19. 19 anos. E quer ser atriz. Quer ser atriz. E assim, então, os Barnieri estão presentes na cena. Não preciso me preocupar muito com o grupo, porque já existe aí uma companhia possível de se apresentar. A todas essas autoras, se eu perguntar para você, Jean-Francisco Barnieri conceberia a sua vida sem o teatro, sem o espetáculo? Eu acho que é difícil conceber a vida sem manifestações artísticas, né? Acho que seria uma coisa insuportável, realmente insuportável. Mesmo se não tivesse de fazer, de atuar, mas pelo menos de poder ver, de poder ouvir. Eu gosto muito de ouvir esse taradão com música, uma vida sem artes plásticas, uma vida sem arte de espetáculo, né? Que seria... tanto que o homem se expressa dessa maneira e é uma forma muito boa, né? E indispensável de apreensão da realidade que é a arte. Ela está completamente pirada, ela vive num mundo ideal. Imagina que ela acredita que vive em uma lata e perguntou o que eu tinha vindo a fazer aqui em uma lata. Não é pirada coisa nenhuma, Ceci. A Manuela, ela sempre gostou de viver fantasia. só que ela tem completa consciência disso. Mas você não teve tempo de conversar com ela, mas o jeito de ela se portar comigo, com a tonelha de cavaquinho, beijo na boca. Mas no primeiro encontro, todo mundo se espanta. Mas depois de se conhecer melhor, você vai ver que nada disso aparenta. Então, sem dúvida, ela é uma grande atriz. Opa, foi boa sim, viu? Pronto, pronto, os acertifícios. Tassas não tem. Vamos ter que tomar champanhe e copo de requeijão mesmo. Não é a primeira vez. Toma um copo de requeijão. Essas aí são as taças de champanhe mais maravilhosas que eu já vi em toda a minha vida. E este amendoim, o melhor caviar russo. Vem, e portanto, viva! 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 Viva!